Todos os poderes ultimais, vamos à instalação do último titular do esporte do grupo importante otimolista, 27, Póquer, 32, Mel Príncipe, 3, Viago, 4, Mauleira, 13, Guilherme Arana, 29, Gamacho, 31, Marquinhos Gabriel, 17, Giovanni Augusto, 26, Rodriguinho, 8, Maroni, 9, Gustavo, técnico, Fábio Carilli, Vamos aos suplentes do Corinthians 40, Caíque França, 6, Wendel, 34, Pedro Henrique, 5, Guilherme, 16, Christian, 22, Marcel, 33, Guadra, 10, Guilherme, 19, Bilbo, 28, Isaac, 30, Luca, 36, Bruno Paulo.